Bora pro Samba que juntos nós somos mais fortes Ai dedê, juntos nós somos mais fortes Parei pra pensar no que vale a pena Foi preciso cair pra voltar em cena É fácil julgar, difícil é entender Só quem tá dentro do sistema vai entender esse dilema Chega aí Rogério, pra cadar junto comigo Muitos a falar se sabe o porquê Foram criticar pra nos ver sofrer Não quer ver ganhar, quase pra perder Alimentando a discórdia Mas Deus escreveu a nossa história Estamos de volta É o Brasil aí de novo Todo mundo vai ver mais um gol Abençoado de sorte E de volta a gente provou Juntos nós somos mais fortes Todo mundo vai ver mais um gol Abençoado de sorte E de volta a gente provou Juntos nós somos mais fortes Parei pra pensar E de volta a gente com Deus E de volta a gente com que eu já conheço E a gente com o pół